Bom, vamos aqui jogar mais um jogo Master System Tech Toy e desta vez iremos de, vamos ver... Aztec Adventure Um joguinho aqui do Master System, no caso feito pela própria... Aztec Adventure, se não me engano... Não, este aqui é o caso, o jogo, digamos assim, internacional do Master System. Vocês podem ver que este jogo tem bastante semelhança com Zelda, só que bem mais leve, mas é bem mais leve que o Zelda. Só que foi uma habilidade bem piorzinha, mas dá para ver a inspiração. Nosso boneco aqui tem esse Punch mexicano. Vamos conseguir aqui. Ei, ei, ganhei dinheiro... Vamos jogar um pouquinho... E agora um soldado a meu favor. Vamo lá. Boa! Vamo lá, eu vou lançar aqui. Aqui foi um joguinho da puta, só me faz demonstração do jogo. O pessoal aí pesquisando no YouTube, olha, tem jogo de Master System. Aí a pessoa acha, mas pô, legal, achei o jogo, isso é tão bom. É, vamos lá. Aqui, é bom que eu perco a mão, entendeu? Mas não, porque eu já estou cuidando. Certo. O que eu quero fazer, é que o Tails te passarica. O que eu vou fazer com Lost Man? Olha, olha lá, o que eu quero fazer com a Frost Man? O que eu quero fazer com a stora? Que paguei? Vamos lá, olha lá. Eu quero entrar aqui. Eita, vamos mostrar aqui, o diretório da praia, game over, mas bem, foi isso, espero que tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo.